Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje galera eu vim trazer aqui pra vocês galera, o que eu vim trazer hoje galera? Hoje eu vim trazer Farm Simulator 2016 pessoal, é um joguinho um pouco antigo, mas eu resolvi tá trazendo aqui pro canal que eu gosto demais desse jogo, é um jogo que eu gosto e eu não tô nem aí se não der visualização, cara eu só quero fazer o joguinho que eu gosto, tá ligado? E mano, nós estamos trazendo conteúdos diferentes aqui pro canal, tá? Sempre trazendo um conteúdo diferente aqui pra vocês, tá? E pessoal, vai arrebentando o dedo nesse like aí, tá? Lembrando que inscrito CTJ, meu parceiro, meu brother, arrebenta o dedo no like pra tá sempre fortalecendo o nosso canalzinho, canal Tento Jogar, voltando com tudo, fazendo vídeos tops aqui pra vocês, vários vídeos diferentes de outros jogos e muito obrigado pelo feedback. Obrigado pelo feedback cabuloso que vocês estão me dando aqui, tá galera? Só tenho que agradecer demais a vocês, porque vocês são foda, tá galera? É simplesmente isso, cara, vocês são foda, na moral galera, vocês são muito da hora. Vamos virar aqui de novo, meu tratorzinho meu tá cabuloso, o que que é esse, hein, Pablo? Não, isso é insano, viu galera? Vocês tem que respeitar, vamos botar o carinho, ó, abasteça, chamar um ajudante, continuar e tal, beleza. O cara tá tirando um bagulho ali, enquanto isso eu vou pegar meu tratorzinho aqui, ó, tratorzinho da hora, cabuloso, vamos colher esse negócio aqui, cara, pelo amor de Deus, aí. Tem que passar aqui, ó, pro cara jogar o bagulho aí dentro da colheita aqui, vamos lá. Esses controles eu não sou muito chegado, mano, esses controles aqui do, do, analógico, tá ligado? Eu gosto de outro jeito. Vamos ver ali se ela vai parar pra colocar o bagulho aí pra nós e tal. Olha. Enche ele pra nós e pá. Vê meu filho, enche aí. Opa, não tá enchendo. Que que é isso, filho? Só um pouquinho, tantinho de coisa só, cara. Ih, aqui eu vou até esperar, cara, depois de uma dessa, mano. Cê tá doido. Então, o mapinha ali, ó, de jogar o bagulho aí. Jogo bem da hora, viu, galera? Tá de graça na Play Store, tá? Tá de graça na Play, tá? Vocês aí que querem um jogão da hora aí pra vocês gostam de Fazenda, mano, eu recomendo esse joguinho aí que tá bem da hora, mano. Bem da hora mesmo. Um jogo super incrível, tá? Você pode fazer Outras Adrenalinas no game. O cara já parou ali, vou parar bem ali pra ele jogar o bagulho aí dentro da minha... Ô, meu tratorzinho tá acelerando com tudo. Pera aí, vamos lá. Vamos lá pra ele encher esse negócio aqui, né, velho? Ó, enche aí, meu brother. Oxi. Encher não, cara? Aê, cara, enche aí, rapaz. Encheu de novo. Pouquinha coisa, vamos jogar esse negócio agora. Eu acho que é por aqui. Deixa eu ver aqui onde é que nós vamos jogar esse negócio. É lá naquele bagulhinho ali. Vamos pra lá. Onde a gente faz o processo, né? Onde joga semente, cara. Não é aqui não, né, cara? Naga de ser noob, papo. Pelo amor de Deus, cara. Você não é da roça não, papo. Pelo amor de Deus, cara. Não sabe onde joga não? É aqui? É, pessoal. Nem sei. Ah, é ali, ó. É bem aqui, ó. Parar nesse negócio que você joga bem aqui, ó. Ave Maria, doido. Vamos lá. Eu quero ver o tratorzinho descarregando, filho. Cê tá doido. Meu trator tá top demais, filho. Cê tá maluco. Vamos buscar mais coisa pra ali, né, velho? Porque nós precisa... Não, nós é insano, filho. Então receba a vitória nesse momento. Ó, rodando com o tratorzão aqui da hora. Blues. Tá, já deu, papo. Deu pra perceber que cê é bom de trator. Já deu pra perceber, tá, papo? Entendi, galera. Nós somos bons no ganhar. Um jogo com a vegetação bem top, galera. Tem como cê ir nas fazendinhas, trocar de trator, comprar coisas. Tá ligado? Então, se vocês querem mais jogos desse tipo aqui, mano, já deixa o dedo no like. Compartilha com seus amiguinhos. E vamos trabalhar nessa roçadeira aqui. Vamos deixar aqui por enquanto, ó. Ó, roçadeirinha. Vou mudar de trator. Vou pegar minha máquina. O trabalhador trabalhando pra mim aqui. Deixa eu trabalhar, filho. Isso é muito fraco. Oxe, tá cheio já? Tá cheio, mano? Assim. Vou botar grado no chão, né, filho? Ave Maria. Parece que não sabe trabalhar, papo. Nós sabemos sim, galera. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, né, gente? Tanto tempo nós trabalhos que isso aqui. Jenny tá subindo ali, ó. Tamo ali. Tamo quase finalizando o jogo encabuloso. Tamo quase pro rumo disso aí, né, cara? Que que é isso, papo? Você é muito bom no game, mano. Sim, galera. Nós somos muito bons, mano. E eu tô testando outros games aqui no canal, tá? Lembrando, nós não vamos parar com GTA San Andreas. Só tamo testando outros games. Outros jogos aqui no canal. Testando vários outros tipos de jogos. Porque eu sempre quero trazer coisas diferentes de conteúdo aqui pra vocês, tá? E eu só espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo, tá, mano? Porque eu gosto desse tipo de jogo. E eu também quero trazer o que eu gosto de fazer, tá? Então, mano, então já arrebenta o dedo nesse like aí. Porque isso fortalece o CTJ. Isso bota a gente de pé, mano. E deixa a gente sempre motivado a fazer vídeos aqui pra vocês, ó. Eu sei que esse vídeo não vai dar muita visu, tá? Porque YouTube é outro tipo de jogo aqui no meu canal. Então, não dá essas visualizações todas, né, mano? Que estranhão, mas tranquilo, velho. Isso faz parte da vida, né, mano? Nem tudo é alegria, cara. Nem tudo é ganhar na loteria. Então, tá de boa, velhinho. Tá de boa, mano. Vamos pegar aqui. Vamos colher esse negócio. Só morro. Andei mais ligeiro que o cara. O cara é tão lento, cara. O cara é lento, menino. E eu já terminei a colheita todinha. Pra quem não sabe, eu morro na roça. Ó, o Galá até cantou aqui agora no momento. Eu morro na roça, galera. E eu gosto dessas coisas, mano. Então, eu gosto de trazer conteúdos aqui pro canal. Diferente aqui pra vocês. Bom, parece que acabou, velho. Acabou? Sim, acabou. Agora vamos... Deixar o cara trabalhando. Vamos trocar de trator. Vou pegar meu tratorzinho. E vamos... Colher ali o bagulho, né? Pegar, né? A nossa carga. Chegar aqui, ó. Do lado dele aqui. Mas vai ele botar bagulho pra nós. Beleza. Bota aí, cara. Tamo junto, velhinho. Já botou o negócio. Ai, tem que cobrar dinheiro. Eu não quero gastar dinheiro com isso, não, cara. Vou lá no bagulho mesmo. Eu mesmo, tranquilo. Deixa o galo cantar enquanto nós vamos fazendo esse negócio. Levar a nossa recompensa. Ó, meu tratorzinho até subia, filho. Cê tá doido. Levar aqui no negócio aqui, ó. Vamos parar aqui. O bichinho vai descarregar. Cê tá doido, filho. Vamos lá, volta de novo, ó. Meu Deus, tem que ter um riozão aqui, cabuloso. O jogo é bem interessante, pessoal. Farm Simulator. Farm Simulator, né, mano? Então, Farm Simulator 2016. Esse aqui tem um 2018. Se vocês quiserem, eu posso trazer o 2018 aqui pra vocês, tá? 2018 é bem top também. Eu gosto também, tá? 2019, quer dizer, né? Pra Android é 2020, cara. É 2020, cara. Tô errando aqui. Tô brocando aqui. Vamos soltar aqui nossa grade. Soltar-te a ferramenta. Conheça o teu veículo a ferramenta. Aprender-lhes. Agora vamos arar a terra, filho. Vamos arar a terra agora, papai. Vamos pegar aqui, ó. Olha a musiquinha tocando no fundo. Tem que virar assim, ó. Beleza. Vamos encaixar ela aqui agora. Vai lá, vai lá. Opa! Encaixou, galera. Tá vendo aí que negócio é tenso? Ave Maria. Vamos arar um pouco. Depois eu boto o peão pra arar, filho. Ave Maria, doido. Mas é insano, filho. Você tá doido. Falar no Simulator é jogão, filho. Respeita a vitória nesse momento. Olha isso aqui, galera. Aranazão até doido, filho. Nós estamos muito insano, filho. O cara é lento, ó. Nós botamos de lado aqui, ó. Vai arando cabulosamente louco pelo mundo. Opa! Tô errando aqui esse negócio. Não é, rapaz. Não passa vergonha. Você não é da roça? Sim, galera. Nós é da roça. Então, vocês sabem que... Ó, já anoiteceu, filho. Tocando bagulha que trabalha na roça. Hoje é cabulosamente louco pelo mundo. Nós não paramos de trabalhar. É topado trabalhando novamente, velho. Vocês sabem que o negócio é insano, filho. Nós trabalha de tudo. Faz jogos diferentes pra vocês. Porque o nosso nome é CTJ. Vamos botar o cara pra terra, né? Quem gostou desse vídeo, meu parceiro, meu brother. Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Ajuda o canal a crescer. Trazendo outros tipos de jogos diferentes aqui pra vocês. E eu só espero que vocês tenham gostado e amado esse vídeo. Quem gostou e quem está comigo, deixa seu like aqui nesse vídeo. E fortalece o CTJ a cada dia mais, tá? Muito obrigado, pessoal. Fui!